Vamos agora para aquele nosso giro de notícias? Então a gente vem já para essa tela, porque quem chega hoje para conversar ao vivo com a gente e trazer muita informação é o Micael Melo e a Tabata Porte. Vamos começar então pelo Micael. Bom, o assunto dele, mais um problema na área da saúde. E é um relato que eu acredito, Micael, que muitas vezes a gente mostra aqui em mensagens que chegam pelo WhatsApp. E assim que você trouxer esse assunto em detalhes, mais mensagens chegarão, viu? Mas esse caso específico é de uma paciente com câncer, né? Que procurou a nossa equipe aqui do Grupo ND, muito preocupada com a suspensão de um atendimento na oncologia, não é? Boa tarde. Boa tarde, Sabrina. Boa tarde para quem está acompanhando o Balanço Geral. Exatamente isso que você disse. A Elisângela foi quem entrou em contato com a nossa equipe e a mãe dela, que tem mais de 60 anos, está com um quadro de câncer no intestino e ela está na fila de espera por esse atendimento oncológico. O que está acontecendo hoje aqui na cidade? Ali no Hospital São José, aqui de Joinville, o Hospital Municipal aqui da cidade, está passando por algumas reformas. Então, por conta disso, o atendimento oncológico ali na unidade está prejudicado. Por isso, então, veio esse convênio com outras unidades. Tem um hospital particular aqui da cidade que está atendendo também. Mas também tinha o Hospital São José de Jaraguá do Sul. O Hospital São José de Jaraguá do Sul estava atendendo essa demanda oncológica aqui de Joinville também. Só que isso não está mais acontecendo. Então, no momento, é só esse hospital particular que eu comentei agora, esse hospital particular que também fica em Joinville, é quem está atendendo esses pacientes. Então, segundo essa mulher que entrou em contato com a nossa equipe, ela tentou procurar algumas informações e não obteve esse retorno. Ela foi até ali na sede onde fica a Secretaria de Saúde para ter mais informações. E agora, Sabrina, inclusive, a gente vai ouvir um trecho do relato dessa mulher que fala sobre essa situação que a mãe dela está passando e que a família inteira acaba passando junto. Confere só. Me informaram que foi suspenso o atendimento de Jaraguá do Sul, da oncologia, porque as pessoas estavam reclamando da Tupi, que dá volta da van, que não estava demorando para voltar. Então, estavam reclamando e simplesmente suspenderam. Segundo a oncologia do São José, me passou essa informação. O São José, onde informou que tem uma lista de pessoas, onde estão sendo encaminhadas para a Unimed, como eu falei, são 10 pessoas por mês. Então, está na lista de no mês de maio, atualmente, e no mês de maio estão 90 pessoas aguardando. Então, são 10 pessoas por mês, então 90 pessoas, supostamente, vão 9 meses. Isso que tem as outras prioridades, casos mais urgentes, que estão sendo passados à frente. Então, minha mãe está na lista de no mês de julho. Sabrina, é claro que aqui a gente ouve os dois lados da história. A gente ouviu a paciente, mas também ouviu a Prefeitura aqui de Joinville. Entramos em contato, a nossa produção entrou em contato com a Prefeitura, que disse o seguinte, que, na verdade, o encerramento desse convênio não foi causado por causa do transporte, porque a gente consegue ver que a Elisângela relata esse problema com o transporte. Mas, pelo menos, segundo a Prefeitura, a interrupção desse contrato não foi causada por causa disso. Além disso, a Prefeitura de Joinville fala que esse encaminhamento para as unidades, que, nesse caso, é só esse hospital particular aqui de Joinville que está fazendo, é por ordem cronológica e de urgência. E que, nesse momento, quem está sendo encaminhado ali para esse tratamento de radioterapia são as pessoas que fizeram esses primeiros encaminhamentos ali no mês de junho. Nesse momento, a paciente que a gente está contando aqui a história tem cerca de um pouco mais de 40 pessoas na frente dela, ali nessa fila aí. E aí, nesse momento, a gente fala, a gente vai reforçar, claro, para a população de Joinville, principalmente as pessoas ali que precisam de atendimento oncológico, é que, ainda conforme a Prefeitura de Joinville, está em fase final a instalação do aparelho de radioterapia no Hospital São José de Joinville. Então, depois dessa instalação aí, cerca de 60 a 70 pacientes vão poder fazer o tratamento ali no local, nesse hospital tão importante aqui para a cidade, o Hospital Municipal. Então, por enquanto, são essas as informações. Volto com você ao estúdio.